Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar uma comprinha que eu nunca gravei aqui no canal, que é do mini preço. Eu não sei se aí na sua cidade tem, mas eu sei que em Espírito Santo tem, porque uma amiga foi lá e ela disse que lá ela foi no mini preço de lá. Mas não sei se tem em outras cidades. E o mini preço, tem vezes que você vai lá, vale a pena você comprar, que você compra assim, muito barato. Então, vamos começar por esses quadros aqui. Olha esses quadros aqui, que lindo. Ó, e ele só foi R$14,90. Então, eu achei ele muito bonito. E o preço também. E esse outro aqui que eu achei lindo também. Então, R$14,90 cada um. Eu achei muito barato. E também, o que mais? Eu achei esses copos aqui. Né? Esses copos, eles foram... R$3,90. Né? Esse aqui é o... O Raiva. E... O Minhos. Esse daqui é o... Ela é o... A Tristeza. Eu achei bem bonitinho pra você colocar porta... É... Caneta. Porta lápis, tá? Bem legal. Essa aqui é a Nojinho. Achei bem bonitinho. Esse aqui é o Medo. E essa aqui é a minha preferida. A Alegria. Muito linda. E... Eu te falei, né? O preço deles na Casa China tava por R$5,99. Então, valeu super a pena. Essas latas aqui eu achei pra você colocar café. Era assim, ó. Toda bonitinha. Eu achei muito barata. Ó. Essas tampas aqui, ó. Elas só foram R$3,10. Então, eu achei elas muito bonitinhas. E esse porta-cebola aqui... Esse porta-cebola foi R$2,30. Pra por cebola, alho. R$2,30. Então, pra quem quer renovar coisinhas de casa, vale super a pena ir lá. E essas taças aqui também que eu achei bem bonitinha pra criançada, né? Ela é plástico, então não tem perigo de criança quebrar. Peguei pra minha filha. Elas foram... Cadê aqui? Foi R$3,10 também cada tacinha dessa. Então, eu acho que é um precinho bem legal. Essa sanduicheira nunca é demais pra gente que tem criança na escola. Eu peguei duas. Peguei aqui no fronso. As sanduicheiras foram... Onde que tá aqui, ó? A sanduicheira... R$3,10 também. E eu também peguei escovas. As escovas lá é muito barata. Escovas que tem... Que é com personagem. Que você vai pagar no mercado R$16,00, R$17,00, R$20,00. Lá você tava R$5,99. Só que eu peguei essas mais simplesinhas aqui. Elas foram R$1,80, R$1,10. E eu peguei pra minha filha porque ela, assim... É incrível. Eu acho que por semana. Cada semana tem que trocar a escova porque ela detona. Então, essa escova vale super a pena. Essas escovas aqui que você vai pagar... Às vezes que você paga no mercado R$6,00. Tem escova lá até que você paga no mercado de R$15,00, R$16,00. Lá você consegue comprar por R$4,00. R$9,00, R$9,00, R$5,00, R$9,00, R$9,00. Então, vale super a pena pegar a escova lá também. E uma coisa também que eu estava... Querendo há muito tempo... Antes eu tinha visto na Daiso, mas toda vez que eu ia lá eu nunca conseguia encontrar esse daqui. A diferença é que lá era rosinha. E eu não achei o rosinha. Que é esse aqui, ó. É um porta... É um porta-doce. E ela é assim. Porta-doce. Ó, que lindo. E eu queria pegar ele na Daiso, mas nunca encontrei. Aí eu encontrei no mini preço. Adivinha só. R$5,30 que eu paguei nesse daqui. Isso aqui você pode colocar doce, você pode colocar bijuteria. Sabe? Pra deixar organizado. Além de doce, você pode organizar, organiza tudo. Então, assim... E o maior estava R$19,00, eu acho. E assim, ó. É muito lindo. E só R$5,00. Acabei pagando mais barato que a na Daiso. Então, essas foram as comprinhas do mini preço. Se aí na sua cidade tiver mini preço, vai conhecer o mini preço. Porque vale super a pena. E às vezes você encontra coisas assim pra casas. Muito em conta, muito barato. E pra você que tá fazendo o seu enxoval, ou até mesmo que quer renovar o seu... A sua cozinha, vale a pena ir lá. Então, espero que vocês tenham gostado da comprinha. E um super beijo. E até o próximo vídeo. Bye! Tchau! 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 Vamos lá.